Bom, eu já tenho uma participação aqui de Tito Cardoso, morador aqui do Centro de Nanuco. Tito, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. Ele está perguntando para você o que você acha da campanha Sua Nota Vale Prêmios. Essa campanha foi a Prefeitura Municipal de Nanuco que lançou, né? Aqui para o comércio, onde a pessoa compra no comércio e pega a nota fiscal e troca lá por cupons e por prêmios. Boa noite, Tito. Eu agradeço o interesse de você estar remetendo à minha questão. Olha, a campanha, toda campanha que vier fortalecer o comércio local, ela é importante. Essa principalmente, né? Que incentiva as pessoas a exigirem a nota, né? E com isso a gente sabe o resultado e ainda concorrer a prêmios. Eu acho que nesse aspecto a Prefeitura está de parabéns. Vai aumentar a arrecadação do ICMS, que automaticamente a Prefeitura ganha com isso. Mas no bloco anterior, Gleuza, eu te fiz uma pergunta. Como você enxerga, Nanuco, daqui a dez anos, o comércio local, Nanuco, assim, comercialmente falando? Porque hoje nós estamos, Gleuza, numa cidade, completando aqui a pergunta, estrategicamente muito concorrida. O norte do Espírito Santo tem crescido bastante, graças a Deus, por isso. O sul da Bahia. Também tem sido um grande concorrente da gente, né? E Nanuco, o crescimento é um pouco mais lento. Como você enxerga daqui a dez anos? Outro dia, eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso. E eu lembrei ao povo que nós precisamos parar de saudosismo e ação. Porque nós falamos assim, Nanuco foi cidade polo, Nanuco foi isso, Nanuco foi aquilo. Nós precisamos despertar alguém que tenha interesse, coragem e motivação suficiente para fazer Nanuco voltar a ser o que era. Nós não precisamos, não podemos ficar aí chorando que Nanuco já foi. Nós temos que tomar atitude daqui para frente. Porque voltar não nos é possível. É possível fazer as coisas acontecerem, né? Diferentes. Diferentes. Então, assim, nós precisamos, nós, Nanuquenses, precisamos enxergar isso, tomar uma posição e descobrir quem é a liderança motivada e corajosa para trazer para Nanuco novos empreendimentos, correr atrás, não só de varrer rua e limpar calçada, mas de buscar realmente aquilo que vai fazer a diferença para nós, empresários, e para nós, moradores dessa cidade. Gleza, como você nasceu aqui, eu também nasci aqui. Eu prefiro o Nanuco de hoje. Eu prefiro, você sabia? Eu acho a cidade mais bonita, sabe? O povo mais alegre. Eu prefiro o Nanuco de hoje. É que Nanuco... E precisamos de arranjar uma forma de gerar mais emprego. Isso aí eu concordo. Mas a cidade de hoje é muito mais bonita. É que Nanuco, ela teve aí um avanço muito grande com a chegada das escolas de nível superior. Isso. Assim, o perfil do nosso povo... Melhorou. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Então, assim, foi um ganho muito grande. Foi um ganho muito grande para a nossa cidade. Está sendo ainda, né? Nós temos aí as escolas funcionando, o alunado, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no passado, vieram a fazer uma faculdade. E isso mudou o perfil do nosso povo bastante. Melhorou bastante. Né? Isso torna... Automaticamente, também, as exigências são outras, né? Com certeza. E, assim, isso tornou a cidade muito mais prazerosa, né? Muito mais bonita. Às vezes eu fico assim pensando. Na minha adolescência não existia televisão a cores, para todo mundo com essa facilidade que hoje você pode escolher. Todas as operadoras de celular na nossa cidade, que você pode escolher qual você quer, né? Uma rede de televisão local. E isso ninguém conta. Uma área de comunicação fantástica que nós temos aqui hoje. Temos algumas dificuldades, sim, mas aos poucos elas vão melhorando, né? Tem um comércio fantástico, igual você falou. A área de educação melhorou bastante. Será que isso não conta? É, isso tem que valer a pena. E nós, danuquenses, temos que enxergar isso e fazer isso ser melhor a cada dia. Nós merecemos uma cidade mais bonita, uma cidade mais bem cuidada, uma cidade mais amada. Nós precisamos cuidar mais do nosso rio, das nossas crianças. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. Faça por você, não espere do outro, não espere da administração pública. Faça a sua parte, né? Mantenha a sua porta limpa, agora vem aí, final de ano, enfeite sua casa, enfeite sua loja. Vamos fazer dessa cidade. Isso é uma coisa interessante a se ter, né? Cada um fazer a sua parte. E vamos tornar a Nanu cada vez mais agradável. Vamos esquecer as cidades vizinhas e lembrar da nossa cidade. Com certeza. Tem pessoas que gostam, é do carro do vizinho, né? É da loja do vizinho. E esquece do dele. Do dele, né? Então vamos lembrar do nosso? O nosso se chama Sinanu, que vamos lembrar daqui da nossa contribuição para isso que isso aqui realmente fica da forma que cada um de nós individualmente queremos, né? Mas agora, Gleusa, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre um prêmio, né? Que você foi lá em Araxar, não é isso? Foi na cidade? Sim, nós tivemos lá. Que é o Prêmio Empresarial de 2011. Onde um empresário de Nanu que recebeu. Fala para a gente um pouquinho desse prêmio. Tá. O Prêmio Empresarial é a Associação Comercial do Estado de Minas Gerais, que é a Federa Minas, que realiza todos os anos. E Nanu que já mandou, alguns empresários já estiveram lá recebendo esse prêmio, mas sempre indicados por um grupo, por um grupo fechado, indicados pela diretoria de CDL. Esse ano nós quisemos fazer diferente, nós fizemos uma votação no empresariado de Nanu. Nós distribuímos um questionário onde as pessoas tiveram a oportunidade de estar indicando o empresário merecedor do prêmio. E assim nós tivemos resultado muito bom. E tivemos aqui cinco empresários mais votados, né? Eu vou estar dizendo... Cada cidade de Minas Gerais indicou um. Cada cidade indicou um. É uma festa muito bonita lá, tem governador do Estado, senadores, pessoas assim... Inclusive tem as fotos que nós estamos mostrando aí, olha lá, na televisão. Sim. É com o nosso agraciado, que foi Walter da hora, do supermercado da hora, lá da Vila Nova. E foi muito bem merecido. Esse ano ele completa 25 anos de empresa, uma empresa de bairro, não foi da avenida, não foi cá, porque as pessoas sempre nos cobram, ah, mas tudo acontece lá embaixo. Não é assim não. Nós tivemos duas indicações de empresários de bairro. Está vendo. Que foi Walter do supermercado da hora. Tivemos também Luiz Henrique, do supermercado barateiro, também foi indicado. Está vendo. Foi indicado Emanuele, da... Emanuele da Brilhos, da Super 10, e agora também da Explosão, né? Como merecedora. Também Sandra e Simone foram indicados, mas ganhou o prêmio realmente Walter da hora. Foi uma viagem ótima, uma festa linda, e valeu a pena. E nós vamos, inclusive, estar fazendo uma reunião com os empresários locais. Deve ter sido muito bacana, né? Todas as cidades lá, e chamar o nome de Nanuque, Qual é a noção sobre aquele momento? É bem gostoso, porque assim, você está lá no meio de mais de 1.200 pessoas, no grande hotel de Araxá, um ambiente lindíssimo, e de repente chama Nanuque. Quem nunca ouviu falar de Nanuque naquele momento, ouviu com certeza, né? Ouviu falar de Nanuque, com certeza. E assim, eu sou muito, eu gosto muito de participar, e eu não fico sentada, né? Eu fui em busca de conversar com o prefeito de Araxá, saber como é que faz daquele jeito que ele faz, porque a cidade é lindíssima, né? Então, eu conversei com o Jovan, nos tornamos amigos ali naquele momento, trocamos ideias, trocamos figurinha, trocamos figurinha, conversei com a desembargadora Márcia Milanese, que lá estava, também trocamos ideias, né? Conversei com o doutor Pedro, que era o representante do senador Aécio Neve, mandei meus recados, reivindiquei para a nossa região, e assim que a gente faz. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou sempre reivindicando para a Nanuque. Parabéns, Gleuza. Bom, Gleuza, Gleuza, a Nanuque é uma cidade de pessoas empreendedoras. Sim. Na sua visão, é preciso acreditar para que a cidade cresça? Porque muitas pessoas vêm de fora, acreditam na cidade, e às vezes as pessoas daqui não acreditam. O que você acha que falta? Acreditar mais? Não, isso é uma questão de visão, né? E cálculos. Porque o empresário, quando ele investe aqui, o empresário de fora, ele não investe no escuro. Pois é. Ele calcula os riscos, e se ele vai correr risco, é calculado, é planejado. E às vezes o nosso pequeno empreendedor aqui não tem essa visão, não se dispõe a correr o risco, e não investe. Termina perdendo de ganhar dinheiro, né? Perde e dá o espaço para alguém que venha de fora. Isso é uma pena. Isso tem acontecido muito com essas empresas vindo de fora, e tomando a fatia do mercado. Tomando o nosso espaço. Tomando o nosso espaço. Mas, Greuza, vamos dar mais uma parada para o intervalo? E no próximo bloco vamos falar sobre a campanha de Natal. Pois não. Vamos dar mais uma pequena parada. Me aguarde, não sai daí, que nós voltamos já já. que nós vamos dar mais uma pequena parada. Vamos lá.